Dencer o que temos aqui? Temos docinhos japoneses O coalinha que já provamos o de morango em um vídeo Lot Exato, e agora a gente achou todos os sabores Fabricado onde? No Japão Fabricado no Japão Não é? Não é? É da Tailândia Tailândia Você acha que é relativamente próximo ao Japão? É na Ásia É, é Tailândia ou Sueninha ou é Ásia? Não, é Ásia É Ásia? É Ásia Então tá bom, posso estar errado Não sei, às vezes eu erro Você tá errado com certeza nesse caso, meu amigo Mas tudo bem, não tem problema Bom, vamos começar porque tem um monte de coisa aqui diferente O cara tem sabor de manga Tem sabor de mango? Louco Esse aqui é um vídeo interessante 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 Bora começar, se inscreve no canal Deixa o like e vamos lá Então vamos começar justamente no de morango Que foi o que a gente experimentou, né? Pra gente ter como referência Não vai ser surpreso Vai ter aquele gosto de traquina de morango É, esse sabor Tá querendo lembrar o que era Traquina de morango Ah, inclusive ele tem aqui uma abertura diferenciada, é isso? Não, você que não tá conseguindo abrir mesmo Ué Ele tem o saquinho dentro ainda Ah, tá Aí, ó Ok Nossa, pequeno, né? Bem pequenininho, cara Bem pequeno mesmo Perto do tamanho do embalo Quantas gramas tem isso aqui? Trinta e sete gramas Uma grama talandesa é diferente Uma grama lá na Tailândia é pesada diferente Pesada diferente É tudo diferente lá Não, nem de... É, o pessoal sabe É uma bolachinha de morango Bolachinha de morango Bom, bom Uma boa bolachinha de morango É bem gostosa, cara É um tamanhinho que você vai ali de... É, isso aí não dura nada comigo, cara Não é nada Não dura absolutamente nada Quando fui comprar isso aqui eu comprei um... Um outro sabor que eu gosto bastante e... Não deu nem pro cheiro Ah, você foi comprar pro canal e você comprou pra você? Você tá desviando verba, é isso? Tô Caixa 2 Tá bom Caixa 2 É a culpa da produção É a culpa da produção Tá, eu mandava notar oito pra isso aqui Oito Oito E oito Vamos pro próximo Bora Tenzer sabor banana com chocolate Banoffee? Banoffee é com... É com doce de leite, né? Acho que é Banana com chocolate Esse nunca comi, surpresa Eu lembro Mesma coisa, né? É, tem um... É um koala com... É o único que um bichinho diferente, né? Porque é um koala com um macaquinho, é isso? Um koala com um macaquinho Por conta da banana, né? Ah, sim Os outros todos aqui tem... São só o coalinha É Esse é o único que é diferenciado Koala com macaquinho Por favor Não, pega aqui, ó Ele tem um desenhinho, né? Tem desenho com koala Ah, é um koalinha, que bonitinho Formato desenho de koala Caraca, o gosto da banana é... É isso que eu ia falar, incrível o sabor da banana, cara Muito presente, cara Cara, é muito gosto de banana com chocolate É, extremamente artificial Mas... Autêntico Artificial e autêntico ao mesmo tempo É Foi uma boa... Uma boa fabricação Gostoso, muito bem feito Eu gosto que ele é sequinho e crocante, cara Ele é bem gostoso Mas não, mas o sabor da banana é incrível como é Tem uma representação... Principalmente o aroma, acho, não sei É muito fiel Hum Ele é bem recheado, cara Eu acho esse biscoitinho muito honesto Eu vou falar uma coisa pra você Por entregar O que ele se propõe Eu nem gostei tanto assim do sabor Mas por entregar o que ele propõe, eu vou dar 10, cara Porque... Fazer muito tempo que eu não comi alguma coisa tipo De um sabor tão diferente Tipo banana com chocolate Que realmente tem um sabor de banana com chocolate Tá bom Quer dizer? Esse é um bom argumento pra um 10 Eu acho que tem, né? A gente teria que pegar uma banana e um chocolate aqui pra se alimentar Ah, mas você... Cara... É pra outro vídeo da série É, exato É isso aí Vamos pro próximo O próximo que nós temos... Que que é isso aqui, Bren? O que tem escrito aqui? Cara, eu faço a menor ideia Chocolate só Chocolate em japonês É só chocolate É só chocolate Tailandês, né? Ou é japonês que tá aqui na tela? Na tela Na tela da galera aí Na tela da galera Cara, esse aí é talandês? Não, não sei É um 10 Eu acho que é japonês mesmo Eu comprei naquela... Pra quem ficar interessado Naquela daizo Sabe? Ah, sim, 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 sim É, eu acho que tá escrito japonês aí Eu acho que deve ser japonês Acho que aqui em cima, ó Em cima tá escrito... Inglês Inglês Ah, mas esse aqui, ó, por exemplo Isso aqui é tailandês Esse é mais diferente já É, esse é mais diferente Cara, eu acho isso aqui muito bom Só chocolate Ah Eu acho que vai ser engraçado Eu acho muito bom Eu acho que ele é muito bem recheadinho Mas ele é bom, não vou mentir É um bom biscoitinho Vou dar uma nota sete pra esse aqui Sete Setezinho pra mim tá justo Mas você gosta? Eu vou dar oito Ok Justíssimo Não dá pra dar dez, realmente É, não, não dá porque É só um biscoitinho recheado É E ele vem bem pouquinho ali Não tem um... Muito pouco Um diferencial grande Bom, beleza Próximo aqui nós temos Outro chocolate Só que esse aqui O Koala É de chocolate também Esse é chocolate... Amargo, não é? Eu não sei É, é assim Bitter Black? É, não, é assim, é assim Só que o biscoito também é de chocolate Biscoito... Ah, por fora e por dentro É Double Chocolate Double Chocolate Por favor Caraca Bitter 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 Chocolate Cara, achei o mesmo gosto do outro Não, o ursinho tem exatamente o mesmo gosto Será que ele vem menos... É aquele de tantos porcento, será? Cacau? É muito igual É muito igual Pra ter uma diferenciação assim, é muito igual E tipo, é difícil ler, né? Porque ele... Eu dei sete pra aquele outro lá, né? Deu sete Embora esse seja igual, eu vou dar uma nota seis Porque ele promete ser uma coisa que não é Que não entregou pra mim É, faz... Mas é gostoso É, eu não tô achando aqui aquela parada de porcentagem de chocolate De chocolate, do cacau, né? De cacau, né? Não sei, é muito igual aquele, de qualquer maneira É muito igual e... Qual nota você vai dar? Eu dei oito? Sim, no outro você deu oito Eu vou dar oito também, então Ok Justo, empatou com o outro Bom, tem mais dois Tem mais dois Um aqui é chocolate branco Mas antes de chocolate branco você tem um anúncio pra fazer, né, Dencer? Tenho um anúncio pra fazer Prossiga É... A WLC Store Tá Camiseta que eu apareço aqui diversas vezes Já apareci... Tem as camisetas escuras, as claras Pessoal... Já vi gente falando Pô, esse cara não tem outra camiseta Porque às vezes a gente troca de camiseta pra gravar os vídeos Mas não sai na sequência da troca Mas daí o médio vai lá e posta Na sequência que eu tô com a mesma camiseta E parece que eu não me troco É, porque eu troco praticamente em todos os vídeos Mas às vezes não adianta Às vezes não adianta também Exato E no meu caso às vezes Muitas vezes não adianta O pessoal já começou a perguntar então Sobre a camiseta Exato Tá Então aí o que os caras da WLC pensaram Pô, o cara tá aparecendo direto com a nossa marca lá Então vamos mandar mais duas pra ele Pra poder revezar Ele vai continuar a aparecer e revezar mais Tá Então é isso Quem gosta das camisetas aí Camiseta larga, oversized, regular O pano é muito da hora WLC Store O Pondência O Pondência Já tem cupom Tem cupom 10% de desconto na loja inteira Então vamos lá O Pondência Antes de você ter ganho os seus primeiros recebidos Primeiros recebidos Duas camisetas e um copo E o copo E o copo incrível aqui Eles também te enviaram um cupom pra galera ganhando Eles criaram o cupom Então não foi só você que ganhou o prêmio Não Todo mundo que tá assistindo vindo aqui vai ter Quem me apoia a ganhar também Exatamente Que bacana Então é isso aí rapaziada Esse é o primeiro merchan do Dancer aqui Exato WNC Store, é isso? WNC Store.com.br Bom, é isso aí Vamos continuar aqui Dancer, o próximo aqui nós temos chocolate branco Um chocolatinho Cara, eu acho que esses Eu não sei se são novos, tá? Porque eu Direto eu passo nessa loja E eu nunca vi todos os sabores assim Tipo, alinhados Eu sempre vejo só de chocolate e morango Eu também nunca tinha visto tudo Sem ser o de morango E aquele amarelinho ali é o chocolate, né? É o de chocolate, é o padrão É, eu só tinha visto esses dois aí E esses Nossa, isso aqui tem um cheiro de passatempo Chocolate branco Nossa, que cheiro bom, cara Cheirinho de passatempo É cheiro de passatempo mesmo? Cara, pra mim tem cheiro daquela... Não é passatempo Era uma bolacha que tinha, não sei o nome dela Que era de chocolate branco Eu acho que era da Laca Galac, né? Galac Tem cheiro de galac Tem gostinho de galac também Mas é que eu demorei um pouquinho pra sentir o gosto do chocolate branco Mas quando pegou Cara, me lembrou bastante Isso aqui eu dou 10 fácil Eu também dou 10 Essa aqui pra mim foi a melhor de todos os recimentos hoje Nossa, cara, que gostoso, mano Isso daí é gostoso Isso aqui é uma bolachinha que me pegou mesmo Cara, eu já fui muito fã de chocolate branco Tá Do tempo pra cá eu comecei a ficar enjoado É bem doce Ele enjoa muito É Ele não tem cacau, né? Não Então... Ele não é nem chocolate, na verdade O pessoal chama chocolate branco Mas ele é uma... É uma gordura É uma gordura Não sei se é bem essa Então ele é enjoativo Mas isso aqui, cara Que é isso Isso aqui eu... Acabo com esse saquinho aqui Ah, eu vou embora também Vou deixar um pouquinho pra produção provar Foi na... Foi na... Você comprou? Tudo lá Ok, isso aqui eu comprarei com frequência Não lembro o preço Mas não é muito caro não Não, o preço deles é bom dessa loja Acho que deve ser tipo entre 7 Tem um aqui no shopping É Eu vou começar a comprar com mais frequência É, isso aqui com certeza vai entrar Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com Que é um site de jogos de azar E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo Para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian Para os saques, você pode usar os saques bancários Que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição E também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash Para você poder jogar gratuitamente É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição Boa sorte lembrando que vocês tem que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com Muito obrigado Blaze por patrocinar esse vídeo Bom, a última Essa aqui não tem como ter esse sabor, cara É manga Sabor manga, cara Você como um bom apreciador do Monster de Manga A galera tá brincando? Eu não vou mostrar o Monster aqui porque eles não estão patrocinando A galera tá brincando Que dentro desse copo Pessoal, faz o seguinte, cara Vai lá no perfil do Monster do Instagram e marca lá Cadê os Monsters do Vlad? Cadê? Nossa, ia ser muito fero as pessoas Imagina alguém, a gente consegue mobilizar uma galera pra ir lá no Instagram da Monsters E falar Patrocinou Eles nunca vão fazer isso aí Porque a gente fala mal das coisas aqui é autêntico e a gente não vai ter exclusividade energética A gente vai continuar bebendo uns outros pra fazer vídeo Porque o problema é que é o seguinte, as vezes os caras querem patrocinar E querem que só fale deles E aí assim, a gente não faz isso aqui nesse canal Pelo menos não, a não ser que eles paguem muito Ah, mas pagando bem Mas muito dinheiro Tudo tem seu preço Eu vou falar pra você que eu não sou incorruptível Tá bom? O dinheiro corrompe o homem e eu sou homem Então pode me incorromper Sabor mango A gente coloca até energética aqui no meio do vídeo de coala Peraí, como que fica o sabor disso aqui com o Monster? Exato Misturando tudo com o Monster Vai ter a hora do Monster Todo vídeo vai ter a hora do Monster Toda semana é misturando comidas com o Monster A gente pega várias comidas e coloca no Monster Manga Nossa, até caiu aqui, ó Olho gordo do pessoal Que tá com inveja porque a gente tá comendo vários docinhos gostosos Tem o saborzinho de manga Tem o saborzinho do Monster Pior que tem mesmo, e é gostoso, cara É bonzinho mesmo, cara Eu acho que isso aqui pra mim vai ser meio enjoativo Vai ser gostoso Não, não compraria nunca É Porque eu só compraria agora o chocolate branco Concordo Mas quem quer manga, tá a manga aqui Tá aqui A manga tá servida Imagina um snack aqui, ó, tá Um desse O Monster de manga E uma manga E uma camiseta de manga da WLC Store Que você comprou com o cupom denso e deve ser de desconto Rei do marketing, é isso aí galera Se inscreva no canal, deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau